Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Toma que o Miki é Teu, meu novo programa semanal de comédia. E a coisa mais legal da minha vida hoje é que eu sou tia. Ah, é... E eu amo demais a minha sobrinha. E agora eu tô correndo atrás de ver todos os filmes da Disney, né? Todos os filmes possíveis da Disney, porque na minha família isso é uma tradição. Tem duas coisas que a gente passa de geração em geração, que é a paixão pela Disney e diabetes. E aí eu comecei a ver Branca de Neve e eu fiquei completamente apavorada que essa menina some por dias e não vem uma diretora de um colégio? Uma assistente social? Cadê o conselho tutelar? Tem ninguém que bate na porta daquela casa caindo aos pedaços que essa criatura se enfiou pra perguntar, senhorita Branca? A senhora está aí, senhorita Branca? Não foi na aula? Chamos estranho? A menina se enfia numa casa cheia de macho que ela não conhece. Do nada começa a falar com o bicho. Fica cantarolando a torto e a direito e foge da casa da família. Isso pra mim na Branca de Neve é euforia. Essa menina não tava sóbria em nenhum momento. E tem outra coisa, né? A Branca de Neve ela invadiu a propriedade privada. Não sei se vocês repararam. Não aconteceu nada com ela. Privilégio branco. Ai, Gabi, ela estava procurando um lugar seguro pra ficar. Gente, vamos lá. Em que lugar do mundo uma mulher vê uma casa com sete homens e acha que esse é o lugar mais seguro? Pra mim, o grande plot twist da história é que quem drogou ela foi a bruxa e não eles. E não para por aí, né? Que ela dormiu na casa de estranhos, comeu comida de estranhos, abriu uma porta pro estranho, pegou a maçã de um estranho. Essa menina não dura um dia em São Paulo. Um dia. Branca de Neve está proibida na minha casa. Se quiser ver alguma coisa nesse sentido, vê euforia mesmo. Que pelo menos a Zendá entende de moda. Branca de Neve nem isso. Mas hoje a gente não vai falar de Disney aqui. Hoje eu tenho o prazer de receber no programa Abden Henrique, de Miranda e Eloá Rodrigues. E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos. Já estão com uns bons drinks? Já, já está. Sim, obrigada. Você não, que eu tô vendo que você tá no refri. Não é bom traçar essas coisas com droga, né? Entendi. Eu tô te achando muito responsável, que você tá tomando um refrizinho, você tá com um caderninho de piada. Eu sou. Você é bem estudiosa, Zona. Né? Sentir uma firmeza. Esforço muito, esforço demais. Vocês são estudiosos também não. Sua mulher precisa, né? Ai, que dor. A gente fica com uma mágoa, né? Na verdade, esse caderninho é uma amuleta, porque às vezes a gente tá no palco e esquece a hora linda que a gente ia falar, e aí... Já deu uma rusga aqui. Você simplesmente fica vendida. Tipo, qual que era a próxima coisa? Então, a coisa do esquecer piada não melhora com o tempo, só piora. Só piora. Só pra gente... Ah, gostoso, gente. Só piora, porque você vai ter mais piadas. Aí você esquece de mais piada, porque você tem mais piada. Entendi. Aqueles 10 minutos que... E a ordem das piadas. O que me pega é a ordem. Isso é o pior de tudo, né? Porque tem piada que tem que ter a ordem certinha pra ela realmente funcionar, porque senão não tem callback. Olha como eu sou. Obrigada, obrigada. Cadê o caderninho? Onde tá o caderninho? Ele tá aqui. Com uma folha. Eu me senti até mal que ela falou pra ele assim, olha, ela é mais responsável. Aí eu olhei pro meu, faz ser aqui o drink. Você é... Não, mas peraí. Não tem umas regras que vocês mesmos têm em relação ao que eu posso ou não fazer antes de entrar no palco? Tipo assim, eu acho que se eu beber, eu não tenho condição alguma de me apresentar. Eu sou assim. É, é, individual. E tem gente que se não beber, não consegue se apresentar. Rola isso? Pra mim, eu anulo meu cérebro. Não preciso mais. Se eu beber, eu não faço nada que possa me tirar do... Entendi. Não confio em mim. Porque mesmo que eu não esqueça, eu fico insegura. Aí eu vou ficar insegura, não vou entregar bem. Então eu prefiro não... É, pra mim, bebida não é. Também não. Não, pra mim, pai, tudo. Não, isso é uma bacana. Você quer tomar o meu? Eu falei, minha irmã, eu estou em São Paulo, né? De tarde, dizia. Quem oferece os dias de tarde pra uma pessoa? Eu falei, não, você é graça. Não, você é graça. Não, não é? Não. Ah, ainda, olha aí, melhor é ainda. Traga mais dois, deixa bem. Você pegou comanda? Cada um pegou comanda, não? Sério? Ah, tá. Falei, gente, eu vim só com a minha passagem divina. Como que vai ser? É que você é do Amazonas, né? Sim, sou do Amazonas. Aí você veio pro programa ou você veio? Eu vim pro programa. Sim. Gente, para. Eu vou pro programa, não é pra aplaudir, não é pra aplaudir. Ninguém aplaudiu mesmo. Obrigada, obrigada. Foi um grande sucesso, foi um grande sucesso. E você era veterinária, né, Lua? Ainda sou. Ainda é veterinária. Alguma coisa precisa pagar minhas contas. Tô chocada. E você fala sobre veterinária no seu escenário. Que legal. Demorei um pouco pra falar, porque é muito sério pra mim, né? É muito sério. Fica difícil você ver uma coisa engraçada onde a coisa é muito séria pra você. É, mas é questão de vida ou rote, realmente. Agora eu já consigo. Vocês lembram dos primeiros textos de vocês, não? Lembro rara... É pouca coisa, assim. Lembro raramente. Eu tento esquecer uma sequência. Não, mas porque... Isso aqui é um paderninho. Basicamente é isso. Tipo, os primeiros textos são muito imaturos, assim. Então, entendeu? Eu sei bem. Eu sei bem. Então, meus primeiros textos, eu... Geralmente, eu não conseguia ficar falando de um assunto só por muito tempo. Sabe? Eu escrevia várias piadas rápidas sobre vários assuntos diferentes. Acho que eu tinha medo do silêncio da plateia. Então, eu tentava escrever piadas muito rápidas, sabe? Isso é uma coisa... Uma habilidade que eu acho muito louca, assim. Porque eu tô vendo muitos textos de muitas pessoas, né? E as pessoas que sabem brincar com o silêncio da plateia é uma coisa que eu admiro muito, assim. Porque aquilo faz parte da piada, sabe? Você constrói aquele silêncio constrangedor e aquilo se torna engraçado. Eu sou o tipo de pessoa desesperada também. Que deu dois segundos de silêncio e eu já tô, tipo... Parabéns! Eu tenho que puxar... Eu tenho que puxar qualquer coisa, sabe? É, eu também não consigo encarar bem, não. Mas o tempo é diferente, né? Quando você tá... Os dois segundos lá, parece que passou cinco minutos. Sim! O tempo é totalmente diferente. Aí, os primeiros, quando eu treinava eu treinava totalmente no meu quarto, né? Então, sem risada, obviamente. Mas, tipo, eu tava preparada pra ouvir o silêncio, entendeu? Então, tipo, ninguém vai rir disso aqui. Tudo bem, o que eu vou fazer? Eu vou pra próxima. Então, você treina pro silêncio. Eu treinava pro silêncio. Senão, eu ia ficar muito desconcertada. E a sua cara de decepção entrega demais. Eu treinava diferente, né? No caso, eu botava... Eu fazia piada e falava Nossa, aqui ficou muito maravilhosa. A plateia vai lá em cima. Autoconfiança. E aí, eu falava, vou dar uma pausa enquanto eles estão rindo, eu vou beber água. A água não botava? E aí, veio o aplauso. Vai ser de três minutos no meu show. Aí, eu falei, eu ia pro palco. Ia pro palco, eu começava a contar piada. Aí, eu falei, gente, nessa hora, cadê a água pra mim beber? Já tava tomando água. E eu não sabia que a água era literal naquele momento. E quanto tempo vocês acham que vocês demoraram pra encontrar essa individualidade de vocês? E tipo, ah, esse aqui é o meu jeito de fazer piada. Vixe, isso aí a gente tá descobrindo, eu acho. É, vai mudando tudo aí. É, vai mudando. Acho que tu tem uma métrica que tu descobre depois de 15 anos fazendo. Então, falta o quê? Dez pra gente descobrir ainda, eu acho. Mas a gente sempre tem uma preferência, né? A preferência pelo sacasmo, a preferência pelo act. Isso já vem de agora. Todo mundo já tem uma preferência. Aí, você vai só investindo no que vai funcionando. E também, a comédia stand-up no Brasil é muito nova. Parece que não, mas ela é muito recente. Assim, tipo, nos Estados Unidos existe há 70 anos. Aqui há 20. Então, assim... Faz fatos. É, tipo, aqui a gente faz há muito pouco tempo. A gente tá evoluindo aos poucos, tá ligado? O que é pior pra vocês? Vocês esquecerem as piadas boas e tal, e mesmo assim a galera ri? Ou vocês fazerem todas as piadas mesmo e a plateia ser mais ou menos? Pra mim é sempre o não rir. Dane-se o que você fez ou não. Não rir é o pior, né? O não rir é o pior. Dane-se se você acha que você foi bem ou não. Mas eles riram, era o show que a gente queria. A gente queria que eles se divertissem, se divertiram. Ah, gostei. Eu sou a pessoa que eu me cobro. Eu fico naquele lugar de eu não fiz a piada boa, eu devia ter feito o texto. Não interessa se a pessoa ri ou não. Tem um lance, tipo, quando eu erro a piada de entrada, aí eu falo, caramba, não era essa o local. E pra mim já acabou o show, eu sou essa pessoa. Pra mim já falaram, gente, eu quero entrar de novo, me desculpa. Não, não, é. Se a galera não rir, você vai pra casa chateada, assim. Tipo, perdi a viagem hoje, assim, sabe? Mas é... Com o tempo você vê que até quando você erra, você tá aprendendo. Porque aí depois, no próximo show, você não vai cometer o mesmo erro. Eu posso dizer pra vocês com toda certeza que essa plateia é maravilhosa. Aham. Eles têm uma sonoplastia rede TV, reparem. Que às vezes vem... Vem umas coisas assim. Rapaz! Ai, vai ficar muito estranho, né? Entrou um rapaz no meu... Às vezes rolam umas coisas assim. Mas eles são maravilhosos. E eles com certeza vão rir muito e gostar muito. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Quem vai abrir o nosso show? A gente escolheu a gente. Onde foi essa escolha? As visitas. O que acontece? Isso foi pelo e-mail que mandaram ou não? Foi com o arroba bol, você não recebeu. Pena. Arroba bol. Arroba bol, né? Vai ser o de mesmo? Por livre e espontânea pressão. Pressão, sim. Gostoso. Ó, temos três regras. A primeira delas, de cinco a sete minutos. Não pode passar disso. A segunda regra, que não pode roubar a piada do amiguinho. Normal. A terceira é que tem que fazer pelo menos uma pessoa rir. Ih! O Bico, vai lá que eu tô comendo amendoim aí, por favor. Isso foi grátis. Pronto. Já, tem minha parte. Já fiz, né? Não, pelo amor de Deus. Tá preparado de ir? Sim. Então toma que o Mickey é teu. Ai, galera. Olha que pobreza. Ai, que povo animado, gente. Caramba, eu queria levar vocês pra Manaus, viu? Gente, dá pra perceber que eu sou gay? Passei quatro anos disfarçando, tá acredito? Tava numa pegada hétera mesmo, sabe? Tava fazendo quase tudo mesmo de hétero, assim. Tipo, já traí, eu tava fazendo muito, assim. Não é muito específico, né? Não, eu tô brincando esse lance, né? Eu lembro muito, assim, da classe GLS. Quem é do tempo GLS? Levanta a mão. Ih, caramba! GLS, pra quem não sabe, é gays, lésbicas e simpatizantes, né? Caramba, só que era muito pequenininho, né? Aí botaram lgbtqiapmais.com, né? Joga no Google pra te ver se tu não entra na Deep Web. E aí, caramba, aí eu fui... A minha mãe, idosa, evangélica, né? Daquela igreja do Reteté, daquela igreja mesmo que revela o seu profundo do oculto. Ela tava assistindo televisão. Ela falou... Ela viu lá escrito lgbtqiapmais. Ela falou... Meu filho, ó, vem cá. Falei... O que foi, mamãe? Olha aqui na televisão rapidinho. Tinha uma bandeira colorida. Ela falou... Tem uma igreja aceitando vocês aqui, ó. Falei... Mamãe, não, isso aí é adversidade. É a classe. Ela falou... Meu filho, mas no GLS era muito mais fácil. Eu sabia que tu era o simpatizante. Eu falei... Aham. Sim, tu simpatizava muito com o teu primo. Falei... Ai, mamãe, eu só entendi muito da classe GLS. Obrigado, né? E aí ela falou bem assim... Tá, mas assim... Meu filho nessa... No GLS, bacana. Tinha o G de gay, o L de lésbica, né? Que assim... Tipo, eu conheço muito a lésbica raiz. Sabe? Uma bermuda jeans. Uma... Um caminhão. Um, né? Um boné pra trás. Um negocinho aqui, uma caçada assim, básica. Caramba, hoje em dia, né? Claro que roupa não vai especificar ninguém, mas... Tu olha as meninas, né? Tudo bem bonitinho, assim. Falei assim... Amor, eu queria ficar contigo. Eu vejo os meninos chegando. Falei, pô, eu queria ficar contigo. Falei, só se tu ficar comigo e com minhas duas namoradas. Falei, caramba, gostei da minha classe, olha. Fui falar pra mamãe explicar, porque... Cara, LGBTQIAP+, né? Ela ficou... Eu me perdi na hora de explicar. Falei, mãe, B de Beyoncé, por aí. Vai embora. Eu falei pra ela. E ela falou, e esse P? Eu falei, Paula Rende, mamãe, certeza. Bota a Paula Rende aí. Não, claro que eu fui pra evangélica, idosa. Fui explicando letra por letra, né? Me perdi mais uma vez. Aí fui explicando novamente. Ela falou, nossa, entendi. A mamãe fez, entendi, sim. Mas nessa sigla aí, LGBTQIAP+, você é quem? Aí eu falei, caramba, agora... Me pegou mesmo agora. Porque eu posso ser do L ao mais, mamãe. Ela falou, nossa, cresceu rápido, né? E aí eu falei, mas eu vou ter que explicar direito pra ela, né? Falei, mamãe, eu acho que eu sou o mais. Ela falou, o mais? Eu falei, aham, o mais, meu filho. Sim, mamãe, o mais, a mais dada. A mais rodada. Aqui, ultimamente, tá quicando mais. Meu Deus. Ainda bem que tem uma igreja que tá aceitando vocês, né? Mamãe meteu lá algo essa, assim. Mamãe evangélica daquela igreja, mesmo do reteté, que botava o copo em cima da televisão. Vocês são desse tempo também? A mãe de vocês é desse tempo? Caramba, é engraçado que ela imaginava que curava, né? Tudo. O homem orava, passava três dias em cima lá com poeira. E eu pensava que era pra tomar banho, ela fazia a gente engolir, sabe? Eu falei, mamãe, mas isso aqui vai me dar mais doença. Ela falou, calma. O homem orou aqui, o pastor. Orou, tá abençoado. Isso aqui cura câncer. Não vai curar a homossexualidade. Eu falei, mamãe. Falei, a senhora tá uma típica cristã, viu? E eu jurava que ela é, né? Só que às vezes, a mamãe era cristã, mas ela era daquela simpaciência, sabe? Acordava meio que embucetada mesmo, assim. Ela, às vezes, ela falava assim, ai, como eles estão bebendo muita água, ela não tá dando resultado, eu vou começar a dar banho neles. Só que ela não esperava a gente levantar da cama, né? Ela já pegava direto a televisão e falava assim, olha aqui, ó. E tá... Falei, mamãe, a senhora tá maravilhosa, olha. Demais maravilhosa. Ah, mas a mamãe sempre se preocupou muito com essa questão. Quando eu falei pra ela que eu era homossexual, ela falou, mentira que tu é. Falei, mamãe, sou gay. Ela falou, hum, hum. Tá, conta outra coisa. Aí eu já sabia, a família toda já sabia. Porque, por incrível que pareça, todo mundo sabe que tu vai ser gay, né? Menos você, que é o gay. Falei, caramba, eu sou gay, eu nem sabia, que legal. E aí, quando tu se assume, né? A mamãe sempre se preocupou muito. Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade preconceituosa. E aí a mamãe tinha esse trauma, esse medo, sabe? Ela falou, meu filho, aqui dentro de casa, tranquila, mas fora, toma cuidado. Eu falei, não, pode deixar. E aí ela, eu fui na rua, eu ainda não sabia o que era homofobia, né? Até então, porque pra mim, eu achava, era tudo normal. Falar pra você, ai, viado. Eu falei, não sou. Eu achava que era isso. Aí, do lado, uma lâmpada na cara, eu falei, que isso? Caramba, a gente tá ganhando presente na rua agora. E aí, cara, aí eu fui. Eu fui, passei numa rua, tava indo no mercado. Cara, tinha um rapaz, assim, forte, que a gente chama de mavambo, né? Um cafuçozinho, assim, do bem, que já foi preso três vezes, assim. Aí uma tornozeleira no pé e uma no braço. Eu falei, nossa. E aí, corado assim, eu passei. Ele falou bem assim, sai da rua, veado. Falei, que isso? Homofóbico, meu irmão. A mamãe já tinha me explicado que era homofobia, né? E aí, ele falou assim, sai da rua, veado. Eu falei, poxa, toda vez que eu passo aqui, ele mandou eu sair da rua, ele quer que eu vá pra onde, né? E eu fui, né? Eu não tenho senso de barato. Uma hora eu discuti. Ele falou, sai da rua, veado. Eu falei, ei! Porra. O que foi? Aí ele falou, sai da rua. Eu falei, quer que eu vá pra onde, meu irmão? Diz que eu já fiz o mesmo naipe que ele. Ele não quer que eu vá pra onde, meu irmão? Ele falou, pra minha cama. Gente, muito obrigada. Você aqui virando, me ficando por aqui. Você vai ver, tem maravilhosa. Mas, Gi, você já tinha se assumido gay quando você começou a falar disso no stand-up? Ou o stand-up te ajudou a falar sobre isso? Não, não, Gi. Já entrei no palco bicho a bicho. A minha mãe, ela está comentando que a minha mãe, ela acha que é um personagem. Ela fala, meu Deus, minha filha imita um gay tão bem. Eu já tinha, ou seja, eu me assumi muito cedo pra minha família. Na verdade, eles me assumiram, né? Falei, menino, fala logo que tá gay que a gente já sabe, entendeu? E aí, meio que uma pressão pra não ter hétero na família, sabe? Aí, quando eu surgi no stand-up em Manaus, a cena, eram vários homens cis, né? Fazendo. E casados. Claro, tinha uma diversidade de piadas. Mas aí, tipo, eu entrei e já, tipo, ah, o homossexual, o gay, aí já era um diferencial ali e tal. Você foi o primeiro, né? Você assumiu em ir no Amazonas e fazer stand-up. Primeiro que você assumiu. Foi ótimo. Porque vai vir um monte aí. Ah, tá. Não, tô brincando. Mas isso é muito importante, né? Sim, claro. Mais que seja engraçado e que seja o lado cômico. Mas isso é muito quebrando tabus mesmo, mostrando, tipo, uma diversidade, mostrando que é possível. Enfim, eu imagino o quanto você deve ser admirado por isso. Eu imagino também. Não, eu acho legal. Tipo, as referências que tem, pelo fato de ser o primeiro LGBT a fazer stand-up no Amazonas e tal, as pessoas já sabem. Ah, é o Di. Eles já falam dessa forma. Mas no começo, você ficou com medo de sofrer homofobia, tipo, no palco, assim? No palco. De não te aceitarem? Sim, eu sofri a gayfobia, que é o gay homofóbico, sim, no show. Como assim? A gente, ó, eu tava, tipo, no começo, eu tinha um ano fazendo stand-up. E aí, do hétero, parece que ele gosta, né? Ele gosta de ver o assunto, de rir sobre o assunto. E aí, a gente foi pra um interior do Amazonas fazer. E aí, eu comecei a fazer piada e falei, ai, a chuca. Eu comecei a falar os pajubá, né? Falando a linguagem pajubá. E aí, ele, no meio, levantou e falou assim, ha, ha, ha. Muito engraçado, gay. Próximo, bem assim. Sim. Ó a rede TV. Não teve o rapaz? Mas foi, e foi isso mesmo. E eu, olha, um ano eu tava começando a fazer. E aí? E aí que eu passei mal, né? Eu falei, gente, eu passei uma gayfobia, eu não sabia. Não, e eu comecei a suar, né? Eu suei muito, assim, eu me perdi na piada. Não consegui mais finalizar. E eu falei, isso era pra eu fazer 25 minutos, né? E aí, com 12, eu já falei, gente, tô admirando, eu vou ficando por aqui. E fui saindo do palco e ir pra trás chorar, que eu não sabia reagir. Nossa, que desmaiar. E desmaiar também, eu gostei da parte do desmaiar. É porque eu acordei já em outro local, entendeu? Vocês já tiveram um perrengue, assim, de nossa, gente, eu acho que depois desse show, desisti mesmo, infelizmente foi o último. Ah, sim, sim, sim. Porque tem vezes que a gente faz shows em lugares que não são feitos pra ter shows. Barca, tipo... A gente já fez um show em tabacaria. Gente, eu acho maravilhoso o conceito de fazer um stand-up numa tabacaria. Não pode não posso. Eu fiz show numa tabacaria que ia ter baile funk. E a galera tava lá pro baile funk. Gente, nada faz sentido. Nada faz sentido. O produtor achou que ia ser uma ótima ideia. Mas a galera tava maquilando funk mesmo. É na ilha, né? Exatamente. A gente falou, esse menino, esse rapaz não canta nada, não, né? Que horas que entra uma anita no meio? Mas já rolou um bagulho assim de, tipo, agressão? A pessoa bater boca com você, discutir, subir no palco, sei lá, uma doideira assim? Não. Não, também... Teve uma vez que tava tendo... Era, tipo, final de ano. Tinha uma mesa que tava fazendo amigo secreto. Eles não sabiam que ia ter show naquele bar que a gente ia fazer. Então a gente... O show tava meio que atrapalhando amigo secreto deles. E aí um cara, quando tava no palco, gritou... Encerra! Encerra! E aí o outro cara foi me defender e eles começaram a brigar enquanto eu tava no palco aqui, ó. Mentira! Esperando aqui. Então você não tava nem envolvido. Você foi motindo a briga. Exatamente. Eu tinha narrado. Falei, gente, se vocês quiserem que eu vá embora, eu vou. Eu tinha narrado. Você tava com o galvão mesmo, né? O galvão... O galvão... Ó, a gente gosta muito de polêmica nesse programa. Vocês perceberam? De vez em quando a gente traz um negócio, a gente traz uma treta. A gente gosta de discussão e de briga que dá view, né? A gente gosta disso. Então eu vou trazer umas tretas pra vocês. Quero uma resposta sincera. Se vocês pudessem trocar de texto com algum cara aí que faz comédia, com alguma mina que faz comédia, com quem vocês trocariam? Eu pensei no Murilo Couto. O Murilo Couto, ele é um cara que eu gosto pra caramba do texto dele. Gostei. Bacana. Tá, acho bom. Sim, só vejo, não. Brincadeira. Não, eu... Carol Zó, podia ir assim. Ai, agora eu fiquei na dúvida. Aí ela falou... Nossa, você falou o meu, né? É por causa da altura. Ela tem umas piadas sobre a altura maravilhosa, assim, tipo, não que combinaria comigo, mas... Não. Eu amo o Mel Macher, acho, viu? Ai, também. O Mel Macher é mais do mundo. E Catherine Ryan. Acho que eu gosto muito. Catherine Ryan. E o que vocês gostariam de fazer na comédia que vocês ainda não fizeram? Ah, é sucesso. Já vale por nós todos essa resposta aí. Ganhar dinheiro. Muito bom que você não rir depois. É maravilhoso. Sim, mas assim... Legal, mas assim... Se tivesse que escolher, sei lá, eu faria um roteiro pra uma série, eu faria um reality, eu participaria de um reality. O que vocês fariam na comédia que vocês ainda não fizeram? Eu acho que a coisa mais satisfatória pra mim, pelo menos, como comédia de stand-up, é você poder viajar pra qualquer lugar do Brasil e saber que vai ter um público lá querendo ver o seu show, sabe? Ah, legal. Eu isso também, só com tudo pago. Se vai ter público, não tem problema. Caramba, tu leu o meu? Era isso que eu ia falar. Agora todo mundo sabe. Isso, uma torneia, uma só hora. E as pessoas chegam lá e falam assim, caramba, eu quero ver o de Miranda e tal. É, eu acho que eu seria lutar um teatro mesmo. Lutar um teatro sem esforço. Tu foi a RedeTV? Eles deram uma aula. Sem irmão? Sim! Mais 100 amigos cada um, obrigada. Eu não quero ter trabalho. Eles estão olhando mesmo pra gente ver, assim, meio que pena, né? Eu entendi também. Falando assim, mano, o menino do cabelo ralto já foi, né? E qual seria, assim, o set list dos sonhos, assim? Vocês vão fazer um show com mais dois comediantes. Quem seriam esses dois comediantes? Fala eu, fala eu. Fala eu, fala o que foi que pode ser. Cara, tá aqui. Eu queria muito fazer com a gente. E eu tô realizando hoje, né? Eu tô aqui cansada. Olha, você quer... Mentira! Mas aí sempre já sabe. Você tá aqui. Não, ó, tipo, eu sou um admirador muito grande do Paulo Gustavo, né? Infelizmente, não vou conseguir realizar tipo, um das minhas metas de vida. Ele realmente é maravilhoso. Acho que várias pessoas sempre falam dele, assim, porque acho que ele realmente foi uma das grandes referências de humor do Brasil. Sim, e um outro que eu dividiria, mas eu já realizei, foi com o Whindersson Nunes também, né? O Whindersson, maravilhoso. O Whindersson pelo Brasil. Inclusive, foram três humoristas. Eu, o Roger Siqueira e o Theo Júnior, lá no Amazonas mesmo. E vocês? É, a gente já fez com bastante, né? É, tem dois que eu já fiz, só que eu gosto muito de fazer show com eles, que é o Rodrigo Marques e o Tiago Ventura. Nunca fiz, não, mas dois. Quer fazer dois? Não, ela falou, eu já fiz com tanta gente, bastante gente, aí o Rodrigo Marques e o Tiago falaram, caramba, nunca fiz. Nunca fiz ainda. Qual é a história, assim, de vocês no palco ou fora dele, assim, que foi o maior perrengue? Tipo, ou indo pro show ou durante um show, o que aconteceu que você pensou? Gente, isso não pode, só comigo que isso acontece. Ai, eu sei que não é só comigo, mas acho que os primeiros meses, meu Deus, meu intestino não aguentava o tranco. Eu passava mal em todos, desculpa, donos de bares, donos de comedies, eu passei muito mal nos seus banheiros. Passei muito mal. De piriri mesmo. Sim, fiquei muito nervosa, muito nervosa antes de estar no palco e, meu Deus, me esvai. Como ela falou, tipo, quando a gente está começando, os primeiros shows geralmente não eram em lugares apropriados. Tipo, aqui é maravilhoso. Opa, obrigada. É verdade. Conta agora. Porque, tipo, quando eu tinha um mês de comédia, a gente foi fazendo um bar que era tipo uma varanda e a gente apresentava para as pessoas que estavam na calçada. Putz! Então, assim... a galera estava conversando, trocando ideia. Ia perguntar alguma coisa para alguém e a pessoa nem olhava para você, entendeu? Às vezes é difícil competir com a porção de frango frito, né? Nossa! Mas, assim, o bom é que a gente não tem as vinhas de frango aqui e a gente tem a plateia maravilhosa. Quem vai ser o próximo? Toma, que é teu, Eloá. Também. Espera aí. Busca. Vai você, Eloá? Vou, vou. Arrasou. E aí? Vocês estão bem? Sim! Eu estou cansada. Nossa, estou cansada, moça. Vida adulta é só pressão. Vida adulta é só pressão, gente. É inferno. Se você pagar a luz, corta. Se você não faz comida, passa fome. Se você dá para outro, seu marido vai embora. É um inferno, é um inferno. É um inferno. E eu sou veterinária de dia, né? Só pressão, gente. Só pressão. Aí, dia desses, um cara me perguntou. Ai, você é veterinária e faz stand-up? O que dá mais dinheiro? Prostituição. Prostituição. Não, isso é só estresse. É sério, é só estresse. Esses dias chegou uma senhora lá com um cachorro, gente. Todo em cheio de vinagre. A pessoa não quer usar remédio, fica buscando coisa natural, passar no cachorro. O cachorro todo intoxicado. Eu vi aquilo, fiquei tão brava. Fiquei tão brava, eu fiquei brava. Falei, senhora, a gente não vai virar a Venezuela. Página, pera o cachorro. Nossa, tem vontade de me dar ele embora. Ele falou, vai, deixa essa salada aqui que eu crio, vai. Tadinho. E o outro homem que me ligou? Me ligou desesperado. Doutora, meu cachorro comeu a maconha. O que que eu faço? Foi fazer um macarrão pra ele agora, né? Aí, esses dias, um velho apareceu. Ele passou cinzas no cachorro. Sabe cinzas? Cinzas no cachorro. Cinzas. que dizem que pra acabar a caspuga. Sabe o que aconteceu com o cachorro? Viciou, agora tá bajista. Que ódio, que ódio. Só pressão, gente. Aí, um outro me perguntou, pô, acabei de adotar o cachorro e tudo, mas, pô, precisa castrar mesmo, arrancar as bolas. Falei, precisa. A gente até tenta orientar, mas eles não usam camisinha, não adianta. Não adianta. Só pressão. E meu celular? E as fotos que eu recebo? Nossa, cada foto? Tudo foto de bosta. É, porque a pessoa, quer falar, me avisar que o cachorro tá com diarreia, só que eu acho que ela pensa que eu posso não acreditar, entendeu? Ela fala, doutor, o top tá com diarreia. Pá, foto na minha cara, no meio do meu almoço. Nossa, gente, é sério. É tanta merda, é tanta merda, que quando meu celular apita, eu já fico pensando, nossa, tomara que seja uma rola, tomara que seja uma rola, tomara que seja uma rola. Nossa, gente, é fogo. Eu amo, mas é muito difícil. E eu sou mãe de pet, né, claro. Óbvio que eu sou mãe de pet. Eu sei que tem gente que não gosta desse termo, né, que diz que mãe de pet, mãe de gente é tudo diferente. Eu sei que é diferente ser mãe de pet, é muito melhor. Não é. Até porque é muito mais fácil mesmo, né. Eu não posso ensinar uma criancinha, um bebê, a fazer xixi no lugar certo dando biscoito. Não dá. Já tentei, não dá. Tem uns caras aí de 30 anos nas costas que não faz ainda direito. Você faz xixi no lugar certo, moço. Parabéns, viu? Bom garoto, bom garoto. Menino bom. Ô, vocês já repararam que às vezes pelo nome do bicho você conhece um pouco do dono? Não é? Por exemplo, minha gata, tem uma gata também, minha gata se chama Janis Joplin. Aí você já sabe o tipo de música que eu gosto, né? Eu tenho uma amiga muito feminista. A cachorra dela chama Maria da Penha. cachorro do meu vizinho chama Larica. O que que ele é? Maconheiro. Não, chinês. Já faz uns três dias que eu não escuto Larica latir. Uma tristeza, demora um pouco mesmo. Eu tenho uma tia, né? Muito sem noção, muito sem noção. 98 anos. Muito sem noção. Toda vez que ela me vê, desde que eu fiz 30, ela fala pra mim, tá na hora de engravidar. Tá na hora de engravidar. A mulher tem tempo pra essas coisas. Tá na hora, tá na hora. A mulher tem 98 anos. A mulher tem quase 100. Olha a injustiça. Eu não fico acelerando ela só porque tá na hora de morrer. E essa mesma tia vagabunda, ela fala assim pra mim, essa, ela fala assim pra mim, que eu trato minha gata igual gente. Minha gata é cachorro igual gente. Por isso que eu não quero ter filho, porque eu tô substituindo bebê pra um animal. Absurdo, moço. Quer dar palpite agora? Mano batizado a minha gata. Ah, nem foi. É brincadeira, não frequenta igreja. Não gosta de lugar que cobra com velho pra tocar música ruim. Tava vendo assim, que a igreja católica andou falando que a Santa Inquisição nunca existiu. Que foi um mito. Tudo que não presta agora virou mito, né? Ai, sei que eu fico brincando com essas coisas de ter filho, né? Ter filho, não vou ter filho, mãe de pet e tal. Ai, agora minha família inteira acha que eu não quero ser mãe. Que eu não quero ter filho. Gente, eu quero ter filho, eu quero. eu só não quero parir e não quero cuidar. Eu quero ser pai. Pessoal, muito obrigada. Eu achei maravilhoso que você traz as vivências da clínica pro teu stand-up. Mas tem alguma coisa que vocês não fariam piada? Nazismo. Porra, começamos aí. Começou. Eu acho que não mexo nisso, mas... Homofobia, né? Não, assim... Aí eu falo, eu não vou falar de homofobia. Eu falo, eu peguei uma lambadada na cara. Não, mas é falar de, não é ser homofóbico. Tem uma diferença. Ah, sim. É, porque até sobre o nazismo. Se for um judeu fazendo stand-up falando sobre o que os antepassados dele, entendeu? Tudo cabe no contexto se a pessoa souber escrever, sabe? Depende de quem fala e do quanto tua consciência tá tranquila com aquilo. É que é muito longe de mim, por exemplo, pra eu fazer piada a ponto de conseguir fazer uma coisa engraçada que não seja pesada, que não seja perfecosa. Tem muito esse momento do lugar de fala também, né? Sim. Porque é uma coisa você viver aquilo de uma maneira, entender aquilo e aí você rir de quem tá fazendo as coisas erradas. Sim. Nessa pegada. E é por isso que é legal ter cada vez mais gente fazendo stand-up. Porque a gente vai ter cada vez mais diferentes pontos de vista sobre as coisas, sabe? E vocês todos, né? Agora tem a internet aí que ajuda a gente a impulsionar a ir pra mais lugares. você inclusive com canal no YouTube e tudo mais. E abre uma porteira, né? Quando a gente vai pra internet, abre uma porteira aí de hate, de tudo mais. Ainda mais pessoas que falam bastante sobre política. Não é? Opa! Como é que é pra vocês? Porque realmente a galera pega um pouquinho mais pesado quando o tema é política. Então, eu fiz faculdade de história. Então, pra mim é muito legal entender as coisas que aconteceram e discutir sobre. E como a gente viveu numa época de ânimos intensos, de, porra, tava... tava tenso o clima, né? Não sei o que ela não conta da internet de fora de contato. Mas a Disney tava tomando. Então, pra mim se torna mais interessante pra fazer piada. Porque é um desafio. Sabe? É um desafio. Você tentar tocar num assunto que você sabe que é sutil, mas que talvez se eu escrever de uma maneira estratégica eu consigo fazer a galera dar risada, sabe? É uma adrenalina pro comediante. E na internet os haters dão engajamento? Nossa. Quando tem hate vai pra muito mais gente. Eu acho legal. Eu acho bacana. Vocês gostam do hate? Tirando a parte que você fica chateada... Eu falo. Vai se lascar e ele vai respondendo e o engajamento vai longe. Mas o hate de quando a gente fala de política e a gente fala de um certo grupo de pessoas é uma coisa tão acéfala que você fala não tem como te atingir. Você fala tá bom, é. É, tem hate que o cara só fala vai ver outra coisa. Vocês não tem medo de cancelamento? Eu morro de medo. Sério? De falar alguma coisa que pegou errado e agora acabou de mim. Morro de medo. Nem durmo. Morro de medo. Eu queria ser cancelada. Às vezes eu acordo do nada. Gente, eu acho que eu falei tal coisa em tal dia e tá gravado. Aí eu começo a chorar e grito. Morro de medo. Eu acho irônico. Não, na verdade. Já aconteceu. Olha, que bom. Então, uma vida tranquila. Que bom. Pra quem se preocupa com isso que eu queria não me preocupar. Eu queria ser mais de boa. Tem bastante gente que não se preocupa. Tipo, ah, foda-se. Vou falar o que eu quiser. Dane-se. Eu não sou assim. Eu me preocupo. Então, eu fico bem... É muito pesado. Às vezes eu falo gente, peraí. Tenho que dar uma parada nisso, nesse pensamento porque senão eu paro de me divertir. Entendi. Rola uma revisão dos textos, assim de tempos em tempos? Com o tempo você vai abandonando algumas piadas. É, você fala essa piada aqui não combina mais comigo. Não encaixa mais na minha boca. Mas chegou a ponto de abandonar um texto inteiro? Tipo, isso aqui eu aposentei porque isso aqui não conversa mais comigo. Eu cheguei a abandonar um texto. Principalmente os do começo, assim. Tem coisa que você fala às vezes você fala nossa, eu fazia isso. O pessoal ria. É porque escrever piada é uma coisa muito difícil na verdade. Então, quando você está começando você vai escrevendo e fala mano, vamos ver o que dá para fazer. Mas é uma interna tentativa e erro, sabe? Entendi, gostei. Achei vocês bem resolvidos. Eu sou muito como diz um amigo meu eu sou casquinha de piada assim, sabe? Eu sou tipo mão de vaca com piada. Às vezes eu acho uma piada assim, pô, essa piada é boa eu vou usar onde? Aí eu guardo a piada pra mim. Até o sul, tá? A piada, a piada já foi. Já acabou, já mudou. Tem piada subcopa do mundo até agora. Juro pra vocês. Daqui três anos você pode usar de novo. É, tô guardando. Uma hora vem o texto bom. Não pode abrir mão. De vez em quando joga as papel bota eu falo opa, deixa eu ver que eu vou arrumar aqui. Ai, gostei. Uma coisa bem Silvio Santos. Bem zoneada, assim. Falando em Silvio Santos eu tenho uma roleta não sei se vocês repararam. Eu fiz. Eu tenho uma roleta. Nada, amor. Aqui é dor de cabeça só, tá? Mas eu tenho uma roleta muito legal que tem vários temas. Então eu vou girar minha roleta vai cair num tema e eu vou dar duas situações pra vocês que tem a ver com esse tema e vocês tem que escolher a menos pior. É um jogo que a gente inventou que a gente gosta de ter uma coisa meio assim. É criativo. Eu vou rodar e eu queria muito que vocês batessem palmas gritando Playstation. Se a gente puder fazer isso aqui vai ser muito legal pra mim, beleza? Playstation! 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 Ah, você ganhou um perfume. Se eu ganhei uma piada boa eu até aceito. O que vocês preferem? Ter uma piada roubada ou ter um bloqueio criativo durante meses? Bloqueio criativo? Piada roubada. Piada roubada. Piada roubada. Mil vezes piada roubada. Pô, peraí. Tem opiniões muito diferentes. Por que piada roubada? Porque sua piada foi roubada é porque ela é boa. Tadum! Segundo, se você gravar ou se você pode conversar com a pessoa também, né? Então, deixa eu te falar. Conversar? Tu diz conversar? Não, conversar. A pessoa pode não ter ouvido sua piada. Pode não ter ouvido. E aí tem os dois lados. Ou a piada é boa ou é muito senso comum também. Já aconteceu de eu ver uma pessoa fazendo exatamente a minha piada. Eu falei assim, eu vi, eu falei eu não vou nem falar com ele que eu acho essa piada tão ruim que eu não vou nem falar mais. Abrir mão é sua, né? É, que eu falei ah, pode ficar tudo bem. Aí a pessoa gravou, estourou, hoje eu te amo aventura. Mas a minha tava postada no TikTok antes. Ah, então tu tinha um... Se alguém ganhar dinheiro eu falo então. Então gente, vem aqui, vamos dividir isso direitinho. Você prefere ter piada roubada também? Piada roubada. Mas saber que era o mesmo pensamento, olha, nossa, a gente pensa tão igual, né? É sério, mas porque eu imagino assim, se a piada ela foi levada por outro comediante, por qualquer um, é porque ela tem uma linha muito boa que fez o comediante. É quase uma honra. Isso, é uma honra. Ou é muito senso comum, todo mundo chegou ao mesmo tempo. Sim, aí o que acontece? Fulano viu o show, pessoas próximas de você viram o show e falam caramba, tu nem sabe. Acabei de ouvir essa piada aqui na voz do fulano de tal. Vocês não guardam água, então? Eu guardo, claro que eu guardo. Uma pessoa vai lidar com isso. Vingatinho, porque às vezes você fala assim, se eu falo assim, então essa piada eu já faço uma que é assim, assim, assim. A pessoa fala assim, não lida bem com isso e tal. Aí não dá pra ficar de boa. Eu falo assim, ah, o problema é teu. O problema é nosso, a gente já pega no cabelo e vai embora. Sim. Já você prefere o bloqueio criativo? É, bloqueio criativo é uma coisa mais assustadora pra mim. Porque, tipo, a criatividade é meu ganha-pão. Se eu não tiver criativo, tipo, se a pessoa rouba uma piada... Eu prefiro, porque assim, não, não, eu prefiro que a pessoa roube a minha piada. Ah, meu Deus, não. Não entendeu, Jô. Vamos continuar aí. Achei que você preferia o bloqueio criativo. Não, não, a gente falou... É. Ó, o que vocês preferem? Preferem, tá? Vocês preferem tomar um processo pra uma piada muito boa ou ser vaiado por uma piada muito ruim? Ser vaiado é mais barato. Pensando em termos de honorário, ser vaiado, então. É, ser vaiado é melhor. Ser vaiado é mais barato? É mais barato ser vaiado. O psicólogo tá caríssimo. A gente já sai com esse caramba. Mas eu me preparo pra isso. Não, eu... Mas ser vaiado eu acho forte. Uma coisa é a pessoa não rir. Agora a pessoa fala, nossa, uma bosta, sai daí, te odeio. Bota num bar assim, bem bolsominion, pra você ver o que acontece comigo. Tô preparadíssima pra esse dia. Nossa, caramba. Gente, eu acho que eu prefiro o processo pra uma piada boa. Quer dizer, porque você é rica, olha essa pele de mim. É isso. Entendeu? Aí também, eu não, nem dormi. Nem dormi. Processo, processo, não tenho nem advogado. O que que paga essa humilhação, né? Eu não tenho dinheiro Eu não tô pagando nem banquete pra pagar processo. Ah, eu tô. Pagando processo, amiga. Mas assim, hoje vocês não vão ganhar processo nenhum. Quer dizer, depende muito. Depende muito, vocês vão falar que hoje. Mas vamos pro nosso terceiro e último show. Trabalhando. Ó. É com essa animação que eu também já falo. Gostei. Ah, então é que o Mickey é teu. Vai. Que legal. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Abner. Esse nome, ele vem da Bíblia. E o meu nome, ele vem da Bíblia porque a minha mãe era evangélica e o meu pai era pau-mandado. E eu lembro do dia que eu cheguei no meu pai e perguntei Pai, por que Abner? E ele falou Seu nome vem da Bíblia. E eu fiquei um pouco triste. Porque tinha Lucas, né? Tem Mateus, João, Provérbios, já me ajuda. Sempre foi de família crente. Não sei se você... Tem alguém aqui que é de família crente também? Sempre tem. Tem mais gente, bacana. Traumatizados também? Estão no meu barco. Meus pais, eles eram aqueles crentes que gostavam de ver mensagem subliminar nas coisas, sabe? Quando eu tinha 10 anos chegou um pastor em mim e falou Abner essa camiseta que você está usando é do demônio. Eu falei Não. É minha? Isso daqui Demônio que comprou as roupas dele, sabe? Mas fui pra casa pensando Mano, será que o demônio também compra no Torra Torra? Uma vez a minha mãe me contou que ela faz compras numa loja chamada Moda Evangélica Nunca fui mas achei engraçado imaginar Menina compriu um vestido ungido Nossa! Setor masculino que é o Primavera Varão e aí tem... Sempre fui de família crente sempre várias regrinhas assim A gente não podia falar palavrão na infância em vez de caralho eu falava caramba Só que uma vez chegou uma prima em mim que era muito evangélica e me falou uma coisa que eu acreditei durante vários anos da minha vida Ela falou Abner não pode falar caramba porque caramba é um demônio mexicano Eu falei caralho Até hoje eu não sei o que é o demônio mexicano Gente crente a gente era intolerante contra as religiões a gente era até com as religiões mais parecidas com as nossas sabe? Tipo católico A gente achava estranho os católicos Porque os crentes tinham pai, filho e espírito santo só Os católicos tinham vários santos assim Pra gente crente era como se Deus tivesse vários pokémons assim, sabe? Alguém fala Deus, quero me casar ele, Santo Antônio eu escolho você Casório do Trovão Uma vez eu tava com a minha avó ela tava assistindo o programa do R.R. Soares Muito bom Comecei a reparar uma coisa no nome das igrejas que eu nunca tinha reparado Uma pequena disputa entre elas Porque a igreja do R.R. Soares chama Igreja Internacional da Graça de Deus A do Valdemiro é Igreja Mundial do Poder de Deus Aí vem o Edir Macedo Universal Do Reino de Deus Irmão Eu vou fazer a minha igreja Vai chamar Igreja Intergaláctica do Império Contra-Ataca Vocês estão convidados? Pastor vem vestido de Darth Vader Eu sou o nosso pai Eu sou de uma cidade chamada Mauá Alguém aqui já foi pra Mauá? Já? Caramba Sobreviveu? Que legal Eu morava num bairro de Mauá chamado Zaira Pra quem nunca foi Zaira não é o tipo de bairro que você olha e fala Nossa que infraestrutura Bastante morro assim de vez em quando quando chove muito caem umas casas infraestrutura Pior forma Uma vez eu tinha 12 anos de idade tava dormindo tava chovendo muito assim Aí eu lembro que eu acordei olhei pela janela do quarto e eu falei uma frase que eu nunca achei que eu fosse falar na minha vida Eu falei mano cadê meu quintal? Tinha ido embora pro barranco lá em Mauá é assim qualquer chuvinha você vê seu sofá boiando na avenida e a sua avó dormindo em cima pra vir pra São Paulo sempre pegava muito trem muita CPTM alguém aqui pega o trem com frequência? bacana caramba sofredores que legal você vê que a sua vida é ruim quando você inveja quem pega metrô eu pegava pra voltar da faculdade estação do Braz pra voltar assim pra Mauá ficava contemplando eu pensei muito sobre a vida olhando pros trilhos do trem do Braz eu ficava eu ficava imaginando diálogos entre os ratos do trem dá pra fazer um filme naquele lugar com certeza Ratatouille 2 perdidos no Braz uns ratinhos bolivianos vendendo fone de 5 antes de fazer comédia eu era professor de inglês alguém aqui faz curso de inglês? ninguém tá bom tem gente que fica com vergonha de levantar a mão aquela pessoa que fez 5 anos de fisca e fala tá aprendendo o verbo tobe sabe eu acho que o inglês ele tá no dia a dia da gente mas nem todo mundo se acostumou com isso uma vez a minha mãe chegou em mim e falou filho você viu que abriu uma pizzaria aqui na rua de trás? eu falei sério mãe? como é que é o nome? ela falou Delivere eu falei será? eu falei é tá no muro Delivere um telefone embaixo eu falei tá bom agora toda vez que eu passo na frente de algum lugar que tem delivery eu tiro foto mando pra minha mãe escrever a empresa tá crescendo queria encerrar falando do meu pai meu pai ele tem uma mania de pobre quando alguma coisa em casa quebra ao invés de substituir ele faz algum improviso coloca no lugar depois olha na nossa cara e conta a maior mentira que um pobre é capaz de contar nesse momento é provisório uma vez quebrou o gancho da cortina da sala ele fez o que? foi lá comprar outro? aqui é Mauá achou um arame na caixa de ferramenta entortou botou no lugar olhou pra gente e falou é provisório mês passado completou 12 anos o gancho chama Claudinei é um membro da família meu pai me apoia como comediante mas eu sei que no fundo ele ainda queria que eu fizesse um concurso público alguma coisa bem de pai já foi um baque pra ele quando eu falei que eu ia estudar engenharia quando eu falei que eu ia largar a faculdade de história pra fazer comédia ele olhou pra mim tipo mas o que eu te fiz? eu falei não pai é que eu queria ser comediante ele falou mas você vai ficar contando piada pra vida toda? eu falei claro que não pai é provisório muito obrigado seu gancho falar de família é muito bom né e é uma coisa que a gente conhece bem e que pelo menos toda família tem algum caso que ou é trágico demais pra ser contado no palco ou é trágico demais pra ser contado no palco tem essas duas noções e você acabou de se tornar pai sim isso já tá virando stand-up também olha só como eles fazem essa anoplastia nossa mãe foi uma reação anoplastia que delícia é então eu acho que tem pelo menos uns 10 minutos de texto só sobre minha filha paternidade assim sabe ela tem um ano então cada vez mais o texto vai crescendo porque vai surgindo novas coisas entendi e você parece uma pessoa muito tímida no palco é outra coisa eu sempre fui bem tímido a comédia me ajudou a ir destravando aos poucos mas as pessoas achavam que eu era arrogante às vezes porque eu não falava com ninguém mas porque eu era extremamente travado mas tem muitos comediantes tímidos eu tô percebendo muito isso é uma galera que realmente viu na comédia um lugar de defesa quase pelo menos no palco eu sei que eu tô em controle da situação a coisa do controle vocês consideram pessoas engraçadas na vida no dia a dia eu costumava ser mais o Zé Graça da escola você era o Zé Graça da escola eu sou daquele do grupo da família se não chamar o Di o rolê não vai ficar legal como ele é necessário eu não tenho essa arrogância não tem que ter autoestima pelo menos então é incrível mas tem isso também porque existe uma diferença muito grande entre você ser a pessoa engraçada da turma da família dos amigos e ser a pessoa que escreve bem comédia e faz bem comédia em cima de um palco são duas coisas completamente diferentes dentro da minha cabeça eu me divirto muito assim então de repente terapia eu sou engraçadíssima porque às vezes a pessoa não recebe isso bem entendeu entendi tem muita gente que fala assim pô meus amigos me falam que eu sou engraçada eu devia fazer stand-up só que essa é uma armadilha é uma armadilha porque os seus amigos te conhecem há muito tempo eles têm o contexto eles têm um senso de humor parecido existe a piada interna eles viveram aqui contigo é bullying tá rindo de vocês tem o lance de identificação que eu vivi isso com ele num rolê então eu vou rir bastante porque eu vi acontecer mas no palco é diferente isso também porque quando você tem um jeito diferente de contar as coisas para as pessoas as pessoas te acham engraçado é também porque você tá com outras pessoas que servem de escada para aquilo também então eles voando uma história que vocês viveram juntos eu acho que a parte difícil da comédia stand-up é que você está sozinho e não tem assunto ninguém puxou um assunto e não tem assunto você tem que tirar do seu âmago o assunto é meter do nada um eu sou de Mauá e aceitar e aceitar que ninguém perguntou e você vai falar mesmo assim eu acho que essa para mim é a parte mais difícil tem histórias que são engraçadas mas é isso só por seu contexto e aí que a estrutura da piada te protege você tem que colocar a piada onde não tem mas é uma piada que todo mundo vai achar é isso é as estruturas é por isso que não estuda para a gente encerrar eu queria pedir um conselho para cada um de vocês porque eu estou no começo realmente e é bem no começo é bem devagar é um passo de cada vez sempre a tensão de acelerar muito eu queria um conselho escreve, escreve, escreve quando você cansar você escreve mais um pouco não joga nada fora e as estruturas e as referências eu acho que é isso é um pacotinho vai ver tudo eu gosto disso eu gosto de dever de casa é constância assistir muita gente continuar escrevendo pode ser paixão ah já falei o meu a Luca o meu não consigo falar para assistir constância muitos palcos muitos palcos bons ruins pubs pega uma pizzaria que tem 100 pessoas que não vai te prestar atenção em você gosto passar perrengue isso tá ele falou o que eu ia falar então ah caramba o que eu ia falar era fazer show em lugares diferentes porque isso vai te acostumar se você fazer sempre show no mesmo lugar você vai aprender como é aquela plateia e viciar naquela ali é exatamente cada plateia é uma pessoa com uma personalidade diferente gente muito obrigada eu amei ter recebido vocês eu amei ter recebido vocês eu amei ter recebido vocês maravilhosos ai gostou depois a gente faz a comandinha a gente resolve lá tá bom isso é rica e a plateia maravilhosa com sonoplastia muito obrigada é bem que você vê que eu moro também tchau tchau